Ok, um dos pontos mais interessantes do E-Drawns Pro e do E-Drawns para iPad é a realidade aumentada Observe assim que é um pouquinho chato no início porque eu tenho que visualizar ele e tenho que manipular aqui ao mesmo tempo Mas vamos lá Eu tenho aqui o meu iPad e ele está querendo uma referência de uma folha que eu imprimi e ele pegou essa folha como referência e posicionou o meu Scooby-Doo em escala 1 para 1 é uma referência que ele tem de acordo com o tamanho do código e eu tenho algumas coisas que eu posso fazer primeiro eu trabalho a escala do objeto e posso posicionar observa que está sobre a minha mesa que minha bagunça aqui ao lado e está aqui o meu objeto e antes eu ainda posso parar o movimento dele eu giro ele sobre a mesa e também trabalho algumas coisas muito úteis uma vez que ele tem a realidade aumentada eu posso manipular o iPad e girar ele ao redor da mesa ele utiliza o acelerômetro do iPad como referência e eu consigo visualizar o meu produto sobre diferentes ângulos e isso é essa folha que ele tem que me permite olha só, perdi o código de barras eu perco a referência mas é uma maneira de visualizar um produto sobre diversos ângulos gente, não está fácil segurar um iPad com uma mão e a câmera na outra, mas vamos lá e daí olha só posicionando ele eu tenho todos os recursos de manipulação dele conforme necessário eu posso abrir vários tipos de modelo mostrar ele para o meu cliente conforme necessário e depois eu posso travar o fundo e fazer com o meu iPad o que eu necessitar olha só, ele perdeu agora o alinhamento com a folha de papel essa folha de papel que é referência e agora eu posso colocar o iPad em qualquer lugar e trabalhar e mostrar meu modelo a qualquer momento eu tenho uma referência que eu posso zerar aqui embaixo eu posso fazer outros tipos de trabalho com o meu componente a qualquer momento bem, espero que dê para entender eu espero que o resultado tenha sido de bom entendimento para todos apesar das falhas do vídeo devido a complicação uma mão está aqui e a outra mão está segurando o telefone o fone e aí e aí e aí e aí